Tua palavra é, luz no meu caminho. A palavra de Deus é a luz do nosso caminho. Tua palavra é, na Rádio Universidade, Marcos Bicalho, falando de Bíblia. Tua palavra é, luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus. Olá, gente, amiga, dando sequência aí ao nosso estudo do Novo Testamento no último programa. Nós vimos, então, que Lucas, capítulo 1, versículo 5 a 25, é o nascimento de João Batista. Aliás, uma festa celebrada na igreja no dia 24 de junho, né? 24 de junho, dia de São João Batista, é a festa do seu nascimento. Então, vamos lá. Zacarias, pai de João Batista, era sacerdote. Se pegar no versículo 5, Lucas, capítulo 1, versículo 5, diz lá. No tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote, barbadinha da pergunta de ontem, qual era a profissão de Zacarias? Sacerdote. Havia um sacerdote chamado Zacarias, da classe de Abias. Sua esposa era descendente de Araão e chamava-se Isabel. Ambos eram justos diante de Deus e cumpriam fielmente os mandamentos e preceitos do Senhor. Eles não tinham filhos, pois Isabel era estéreo. E os dois já eram de idade avançada. Tá. Então, vamos tentar entender isso. Para os judeus, ser estéreo, não ter descendência, era não participar da graça de Deus. Era viver uma certa desgraça, ou seja, falta de graça. Então, Isabel era estéreo, Isabel e Zacarias não tinham filho e eles dois já eram de idade. E o Zacarias era sacerdote. Então, vamos entender. A profissão de sacerdote era assim. Era uma classe, praticamente, uma classe social, os sacerdotes. E eles tinham uma função no templo. Veja, o templo de Jerusalém era a única igreja que existia. Eles tinham sinagogas, pequenas capelas esparramadas pelas aldeias e outras cidades. Mas em Jerusalém tinha a única igreja, a grande igreja, que era o templo de Jerusalém. Quem cuidava desse templo? A classe dos sacerdotes. Muito bem. Que eram várias famílias diferentes. Zacarias pertencia à classe dos sacerdotes. E como que funcionava? No templo de Jerusalém tinha-se um cômodo separado, como se fosse uma capela do Santíssimo. Hoje, na nossa igreja, as igrejas que têm a capela do Santíssimo separadinha. Então, tinha um cômodo separado, que chamava-se o Santo dos Santos. Era um lugar fechado, em relação ao restante do templo, com uma espessa cortina. E só entrava lá no Santo dos Santos os sacerdotes. E assim mesmo, um de cada vez, de acordo com o sorteio que era realizado no dia, e esse sacerdote ia lá para cumprir a função. Que era o quê? Que era pôr incenso, avivar as brasas do incenso, porque o incenso pudesse estar sempre inundando o local. Eles entendiam que Deus estava ali, lá no Santo dos Santos. É ali que Deus habitava. E dali, ele então governava a sociedade toda, o mundo inteiro. Na verdade, o que tinha lá dentro? A arca da aliança com as tábuas da lei. Era o que se guardava no Santo dos Santos. Muito bem. E aí, o que acontece? Zacarias estava lá fazendo a função dele. Aliás, deixa eu até fazer uma relação interessantíssima aqui. Quando Jesus morre, lá na cruz, desculpem aí abrir esse parênteses, mas é muito importante. Diz pra vocês que eles entendiam que Deus estava lá dentro do Santo dos Santos, e que tinha uma espessa cortina separando do templo. Pois é, quando então Jesus morre, lá e diz que Jesus expirou, aí veio trovoada, o céu ficou negro, não sei lá o quê, papapá, papapá. E aí o texto diz, rasgou-se o véu do templo. A quem estão referindo? Que essa cortina, naquele instante, então ela rasga de alto abaixo. Simbolizando o quê? Que Deus, agora, com o sacrifício de Jesus, com a morte de Jesus, Deus agora não está mais restrito, fechado, guardado no Santo dos Santos. Deus, como se abrisse a cortina, Deus abre a porta. Agora Deus participa de toda uma unidade. Deus está no meio de nós. Aliás, é o que a gente responde logo no início da celebração. Quando o sacerdote diz que o Senhor esteja convosco, o que nós respondemos? Ele está no meio de nós. Exatamente porque rasgou-se o véu do templo. Mas no programa de amanhã nós vamos continuar explicando o nascimento de João Batista. Pergunta. Nós dissemos já que o pai de João se chamava Zacarias. E agora a pergunta é, qual é o nome da esposa de Zacarias? Qual é o nome da mãe de João? A dica está em Lucas, capítulo 1, versículo 7. Tua palavra é, luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus. Falando de Bíblia, com o padre Marcos Bicario. Para participar da promoção, responda a pergunta através do WhatsApp 9-9100-6003. Não esqueça de colocar seu nome completo e o número do CPF. Na próxima segunda, às dez e meia da manhã, na programação da RU, vamos saber quem ganhou o Vale Compras no valor de duzentos e cinquenta reais. Falando de Bíblia, um oferecimento... Frank Chapema e Pintura, especializado em retoques de veículos nacionais e importados. E Gilberto Azevedo Lenhas, ligue ou mande o WhatsApp para 981-199620. Tua palavra é...